Salve rapaziada, eu sou Bruno Bar, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui na C4K, a gente tá preparando o Z, como vocês tão vendo ali, a gente tá colocando ele na carretinha, que daqui a pouquinho a gente tá indo lá no Hotlamp, aqui em Balneário Camboriú, no Speed & Music Park. Z tinha roncando o alto ali, mas é porque ele não consegue roncar mais baixo. Opa! Ô, deixa eu gravar aqui, pô. Hoje vai uma convidada especial, um inscrito entrou em contato comigo, que era aniversário da irmã dele, e hoje então, como presente, ela vai andar de carona no Z, vai ser bem legal, bem bacana. Agora é o seguinte, eu vou ter que dar uma mãozinha ali, porque não é fácil botar o Z na carretinha, como eu já falei pra vocês, né? O negócio aqui é milimétrico, galera, olha só. Não passa um dedo ali. O carro já tá no lugar, botamos já todas as cintas, que é bem chatinho colocar, bem complicado. Tava quase esquecendo o toco aqui, carro baixo é complicado, nego. Você desistou, porque senão não sai da carretinha. Então vamos embora, que agora é horário de pico. Então galera, tamo aqui no Speedway, descarregamos o carrinho, tá ali atrás já, bonitinho, pronto pra sentar a vara, mostrar pra vocês aí como é que tá rolando o evento, muito top. O carro mais top aí do evento, claro, né? Com roda bicoloura. Ei, cheio dos carros. Cadete. Cleo. Sandeirinha que veio com o Steppe. Ó, francês. Veio com o carro da mulher. Ó, tiozão veio hoje também, hein? Corolla, carro de voo, meu. O que não falta aí é caixa de sorvete aí, ó. Várias. Tá tirando peso aqui? Tu acha que vai ganhar, vai mudar alguma coisa? Você aí não anda de qualquer jeito, cara? Maluco, quando eu falei pra vocês aí nos stories e tal da vida, que podia vir qualquer carro, eu não tinha noção que a galera tava falando sério. Se liga que o cara veio com os carros da empresa, meu. Cara, isso aqui juntos tem mais de 1500 cavalos, muito forte. Ó a escada no teto aqui. Nossa, isso aí dá uma aeronodinâmica. Mano, o céu tinha. Nossa senhora. Mas bom, essa escada aqui é... Essa escada não conta, essa aqui não dá muitos cavalos, essa escada aqui. Nossa, tem que ser aquela grandona, madeira. Só de alumínio aqui dá poucos cavalos. A dúvida do dia é se essa M3 vai dar conta do Celtinha com escada no teto. Vai ser feia a briga, hein? Vários carrinhos aqui, galera. Tô com o meu parceiro Tic aí. Como é que tá o evento? Animal, gente. Animal. Tem uma galera, tô com carne na boca, não vai dar. O evento tá cheio de gente, galera. Muita gente, muito carro top. E tamo esperando então aí a aniversária antes, pra gente fazer aquela surpresa pra ela. Daqui a pouco eles devem estar chegando aí. Então, vamos ver no que vai dar. E aí, chegamos no assunto de estudar em rua. Tudo certo? E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, boa noite? Tô gravando aqui. Vocês assistem meu canal? Pô, achei que elas iam falar meu todo dia. De novo, de novo, de novo. Vocês assistem meu canal? Todo dia. Deixa eu me roubar uma água com a minha. Ô, Rafa, vocês mexeram no meu cinto aqui. Então é isso, galera. Tamo aqui com a... Karen. Karen. É aniversário dela, foi ontem? Ontem. Então, ela vai ganhar de presente, de aniversário, uma volta no Z. Na verdade, ela vai ganhar uns pneus. Depois ela vai levar os pneus pra casa, tá? Tudo bem? E aí, de brinde, ela comprou o pneu e aí, de brinde, tá vindo... É... Ai, ai. Tá vindo a voltinha de drift. Primeira vez no drift? Primeira vez. Tu sabe que carro é esse? Modelo. Marque modelo. Esse é um trem, de 50Z. Ó, aí sim. Aí já dei moral, já dei moral. Vai ganhar uma volta extra agora. Na verdade, a volta é até acabar os pneus. Ela comprou os pneus? Sim. Tudo que tu comprou, ela não sabe. Claro, a gente. Não ganhou. 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 Eu não sei por que eles colocaram esse negócio aqui. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu, eu achei que dava pra virar ali. Doando os cabelos aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei por onde tem que ir aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bastante. Ó, é o seguinte, a Karen curtiu, né? Curtiu o rolé. Mas agora ela tem um desafio. Ela vai ficar aqui no meio da pista. E eu vou fazer um zerinho em volta dela. Tem coragem? Tenho. Vamos lá. Então tá. Vamos pegar o carro então. Opa, tava reengatado. Opa, tava reengatado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Assim como a Karen também curtiu. Espero que vocês tenham sentido a mesma emoção também de estar dentro do carro de drift aí. Como ela, foi bem legal. A gente tentou aí fazer umas coisas diferentes. Gravação com drone e tal. Espero que vocês tenham curtido. E galera, olha que legal. Tava tendo uma ideia aqui. Se vocês tem alguém assim, um aniversariante, um casamento que vocês queiram me chamar pra fazer alguma coisa, alguma brincadeira. Galera, entra lá no meu site, brunobar.com.br. Na parte de contatos, tem lá um formulário que vocês preenchem. E eu vou ter o maior prazer de estar aí no evento de vocês. Claro que não dá pra fazer tudo de graça, né galera. Fazer um precinho só mesmo pra cobrir os custos. E vou ter muita satisfação de estar aí pra gente gravar um vídeo pro canal também. E por evento de vocês, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí, joinha no vídeo, né. Se vocês não são inscritos, se inscreve no canal. Pra ficar ligado de tudo que acontece aqui no canal. Beleza, pessoal? Sou o Bruno Bar, vou nessa. Valeu! E aí